Esse final de semana você vai comprar o seu computador e a pronta entrega, tem várias configurações, não tem? Todas as configurações, eu tenho AMD, tenho Celeron, Pentium 650, Pentium 700, na configuração que você escolher. Blast Shop Informática, por exemplo, vamos já passar uma configuração. Pentium 650 com 64 HD de 10.2, monitor de 15 polegadas por 1729. E esse preço em quantas vezes sem juros? 6 vezes sem juros, financiamento próprio. Mais um modelo. Pentium 3700 com 64 HD de 10.2, monitor de 15 polegadas por apenas 1849. Esse preço em 6 vezes sem juros para você, ou se quiser o financiamento é aprovado na hora. Mais um exemplo. Celeron 533 com 32 HD de 10.2, monitor de 15 polegadas, gente, preço sensacional, 1349. E nesse final de semana eles vão atender das 8 e meia da manhã até as 19 horas para você comprar o seu computador. É fácil chegar, você está em Moema, Alameda dos Jurupis, 1937. Amplo estacionamento, esquina com abandeirantes, do lado do McDonald's, atrás do shopping. Com três andares para atender vocês aqui. Informações do telefone. 5092-6284. Blashop Informática.